Olá meus amigos do canal Paulo Munarete News. Hoje vamos fazer então as nossas matérias empresariais. Eu estou aqui na Inova, produtos de limpeza e hoje vamos falar com o Alex. Tudo bem, amigo Alex? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Agradecer ao Paulo Munarete, agradecer ao Trinity pelo espaço para ceder para nós, conversar um pouquinho sobre os nossos produtos. Aos produtos. Vocês trabalham com produtos de limpeza e também vocês tem uma lavagem? Isso, hoje a Inova tem um espaço aqui anexo ao Kiko Lavacar, que além de oferecer a lavagem, a gente também oferece produtos para os clientes, além de vender também os produtos porta a porta no cliente. Para nós começarmos, como é que está o setor de lavagem? Deu uma parada no Corona ou vocês continuaram lavando carros? A gente não parou muito, graças a Deus temos que agradecer. Não parou. Não afetou tanto, afetou um pouco, mas não tanto. Ah é? Teve alguém com algum problema do Corona, de funcionários? Teve, mas graças a Deus nada certo. E a procura de lavação de carro é o seguinte, a crise como é que está? Também não afetou? Porque as pessoas não estão lavando o carro em casa? Até tem, até o pessoal lava em casa, só que ele tem aquela, às vezes o carro suja um pouquinho mais, o pessoal já não tem tantos produtos, né, adequados em casa, então o pessoal vem e procura também. Tem que ter dor para trabalhar com lavagem de carro ou não? Tem que gostar? Na verdade tem que se dedicar, porque às vezes é um trabalhinho um pouquinho chato, né? Às vezes tem uma sujeirinha ali que é meio escondidinha, tem que ter aquele dor ou olho na verdade, né? E o inverno também que é brabo, né? O inverno judia. Meninas no setor, eu vejo que também entra meninas no setor de lavagem que uma vez não tinha, né? Tem bastante. Tem meninas no setor? Tem. A gente tem as duas meninas e tem dois, um na rampa e outro fica mais é para leva e traz os veículos, né? Eu acho que a menina é mais detalhista para limpar por dentro, né? Sim, vai colocar um homem, às vezes para limpar um vidro é mais complicado, né? E hoje tem uma tabela de lavagem, quanto está mais ou menos uma lavagem completa no automóvel? Na verdade, assim, de segunda a quarta a gente faz 30 reais o veículo pequeno e 45 o veículo grande. E daí de quinta a sábado eu dei aumento a 5 reais. E é fácil, onde é que está localizado aqui, pessoal? Aqui é no bairro Taca, é Rua Santos Dumont, 714. Perto da Doce Mania, que é colaborador nosso, e perto aqui, né? Bem na esquina. É, a Doce Mania é nosso colaborador. E vamos falar um pouco da Inova Produtos de Limpeza. Eu soube que o senhor fez uma colaboração também ao Ortiz ali? Sim. Como é que foi? Na verdade, a gente ajudou também, que a gente até faz as ajudas sem querer se promover e tal. A gente ajudou com o valor simbólico, o Helio Ortiz, e também a gente ajudou o hospital com alguns produtos, né? A gente fez uma lista, mais ou menos, do que o pessoal mais precisava e a gente acabou ajudando. Ajudou. Que bacana, né? E quanto tempo vocês estão trabalhando com a Inova aí? Aqui vai fazer um ano, faz um ano. É da onde? É da região? É do Paraná. Do Paraná. E como é que você teve a vontade de abrir uma empresa de produtos de limpeza? É de família ou tu gostava? Sim, é, na verdade, o dono do posto aqui é meu irmão, né? Ah, teu irmão? Sim. Aí a gente pegou e, como a gente sentiu um pouco de falta na procura dos produtos propostos, a gente procurava e tal, não tinha tantas opções, aí surgiu uma ideia de um fornecedor do Paraná. Olha que coisa engraçada. Aí a gente, na verdade, inicial começou pegando só produto proposto. Produto proposto. Aí surgiu a ideia de outros materiais, a gente primeiro experimentou, os produtos muito bons, a qualidade é ótima. Ótima. E aí a gente começou vendendo aos pouquinhos e, graças a Deus, está dando certo. Então vocês vendem também para pequenos postos de lavagem e também para as pessoas que ainda voltavam em casa? Empresas de limpeza, em grande escala, também a gente consegue vender. E os preços melhor que a concorrência ou não? A gente consegue bater alguns preços. A concentração também, a gente gosta de falar do meu produto, não gosta de falar o meu pode ser um pouquinho mais caro, é melhor que o do fulano. A gente gosta de mostrar o nosso produto, que a gente gosta também a venda porta a porta para a dona de casa. A gente visita a dona de casa, oferece, diz, ó, se a senhora precisam para roupas brancas, a gente tem o HD 500 alvejante sem cloro, um detergente para roupa, tem tipos de amaciante, às vezes o cliente gosta de sentir o aroma do produto. E daí a gente explica, conversa, vê a necessidade do cliente. Entendi. Ah, vocês têm uma equipe que vão nas casas, eu acho que eu já vi por aí. Ah, esse pessoal, então para vocês entenderem que às vezes as pessoas vêm vender, é da nossa cidade, né? Sim. Como aquele é nosso amigo e tem a cesta lá em cima, a top cesta, tem um trabalho parecido com o que também, e o preço é bom, né? Vocês vendem na região inteira ou só acham enxergar? A gente vende. Vende, tem clientes que, a gente tem uma linha de ordenha também, que o pessoal usa bastante, que é um produto um pouquinho mais forte, que até a gente frisa para o pessoal usar máscara, usa óculos, usa IPIs, né? Que é mais para agricultor. Ah, tu tem para agricultura, né? Sim, tem. Seriam produtos para ordenha, para matar germes, isso. Isso aí, para a limpeza da ordenhadeira, né? Olha o pessoal do interior aí. E o telefone para contato com o pessoal do interior, se interessa nesse produto aí? O telefone pode chamar o horário que desejar, a gente leva, o telefone é 499-8919-8694, pode chamar que a gente vai visitar, será um orgulho para nós estar visitando vocês, saber a necessidade, o produto que deseja. E é bom as pessoas saberem que agora a gente tem um representante aqui, né? Bacana. E a lavagem é o mesmo preço? Vocês também buscam carro em casa? Sim, sem custo nenhum. É o mesmo telefone também da lavagem ou não? O telefone do posto é o 9-9836-8576. Bacana. Estamos aqui com o microempresário Alex. Olha só. A nova juventude se crença que não tem emprego. O senhor já com dois empregos, os dois trabalhando, né? Eu acho que tem que começar a trabalhar cedo e também se dedicar, né, Alex? Tem que ir plantando a semente para colher o fruto, né? E tu está de parabéns que deu uma ajuda também aí com materiais aí. Muito obrigado. Suas considerações finais aí para o canal do Paulo Munarit News aí. Agradeço mais uma vez o espaço aí, Paulo, Trindes também pela oportunidade, a gente está falando um pouquinho mais. Porque às vezes o pessoal passa, às vezes vê o Inova ali e tal, não sabe o que é, o que é, de verdade. A gente tem também a nossa página no Facebook, lá Inova Produtos de Limpeza. Tem também do Kiko Lavacar. Quem quiser dar uma olhadinha lá. A gente tem a aba de marcar o horário, tanto para lavagem, tanto para visita no cliente. Dá uma conferida lá, se precisando, liga para nós aí. Mais uma vez o telefone é o 49-989-19-8694. Só dá um toque aí para nós que a gente vai estar agradecido. E eu vou falar com esse rapaz para de repente a gente sortear uma lavagem aí, né? Com certeza. Para as pessoas que dão like e para os clientes que vêm aí. Vamos tentar para a sexta que vem, né? E também se alguém ligar, chamar no nosso WhatsApp e falar que assistiu no canal do Paulo Munarejo, a gente vai dar um descontinho especial aí. Isso mesmo. Até a próxima então com as nossas matérias empresariais.